E os Estados Unidos culpam a Microsoft por uma série de erros em um ataque cibernético chinês. Um relatório do governo americano descobriu que uma invasão nos servidores da Microsoft por parte de um grupo de hackers chineses ocorreu por uma série de erros evitáveis da gigante tecnológica. O ataque permitiu o acesso aos e-mails de vários altos funcionários de Washington. A Junta de Revisão de Segurança Cibernética, dirigida pelo Departamento de Segurança Nacional americano, realizou uma investigação que durou sete meses para resolver o incidente que envolveu o chamado Storm 0558, um agente de ciberespionagem vinculado à China. Esse ato de pirataria, que foi descoberto pela primeira vez pelo Departamento de Estado americano em junho de 2023, incluiu ataques a caixas de e-mail oficiais e também pessoais da secretária de Comércio Gina Raimundo, assim como a do embaixador americano na China, Nicholas Burns. O estudo criticou o que chamou de uma cultura corporativa da Microsoft, em desacordo com a centralidade da empresa no ecossistema tecnológico e o nível de confiança que os clientes depositam na empresa. O principal negócio da Microsoft é proporcionar serviços de computação em nuvem que abrigam dados confidenciais e impulsionam operações comerciais e governamentais nos principais setores da economia. O presidente da junta, Robert Silvers, afirmou que é imperativo que os provedores de serviços na nuvem deem prioridade à segurança e a incorporem desde o projeto. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. E aí, gostou do seu joinha, se inscreva aqui no canal. E aí, gostou do seu joinha, se inscreva aqui no canal. E aí, gostou do seu joinha.